Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer banho de gel. Já tem esse vídeo aqui no canal, mas o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Vai ser uma técnica para fazer o banho de gel de uma forma que ele não descole e nem descame nas pontinhas. Então, se você estava esperando por esse vídeo, já se inscreve, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, deixe o joinha e vamos lá. Então, meninas, aqui eu já estou com a unha natural dela, já lixei com o pimento e deixei retinho no tamanho que ela deseja. Então, nós vamos começar agora com a preparação das unhas. Vou começar afastando a cutícula com a broquinha PM718. Prontinho, afastei a cutícula dela, estava bem fininha porque foi recém-feita. Então, eu já venho com essa mesma broquinha e vou tirar a oleosidade da unha. Prontinho. Com a superfície lixada, a gente já pode higienizar com o PrEP ou o álcool 70. Vem com um paninho. Secou o PrEP, eu já posso vir com o desidratador. Meu desidratador é da marca Piuvel. Ele seca sozinho, não precisa ser levado para a cabine. E a gente vai esperar 60 segundos. Prontinho, o desidratador já secou. Agora, eu posso vir com o adesivador. Meu adesivador também é da Piuvel. Prontinho, com a unha dela já preparada, nós podemos fazer a capa base. Eu vou usar o gel nude da XDD para fazer essa etapa. Vou pegar uma quantidade de gel, mais ou menos assim, para a gente fazer a capa base. Faço por toda a unha, sem encostar na cutícula. Prontinho. Passei em toda a unha e vou levar para a cabine por 30 segundos. Prontinho. Estávamos a cabine, a unha dela já está seca. Agora, nós vamos fazer uma etapa um pouquinho diferente. Vamos depositar gel aqui na ponta da unha dela, para a gente colocar a fibra. No banho de gel tradicional, não vai fibra. Nesse caso, algumas meninas também chamam de banho de fibra. Eu preparei um pedacinho de fibra aqui, bem pequeno, para a gente somente alongar a unha dela, para não estar dando descolamento. Aqui, um dos maiores problemas das meninas é fazer o banho de gel e logo ele solta as pontinhas. Então, a gente só vai alongar esse comprimento em um milímetro, mais ou menos, para isso não estar acontecendo. Mas, para quem faz o banho de gel certinho e não tem problema com isso, você pode continuar fazendo do seu jeito. Prontinho. Aderi a fibra na unha dela, até ficar bem transparente. Agora, eu vou levar para a cabine por 30 segundos. Pronto. Saiu da cabine, a fibra já está seca. Agora, a gente vai cortar ela. Vamos deixar, como eu disse, uma distância de um milímetro. Só para a gente evitar que essa unha descole depois. Fica bem curtinho mesmo. Olha, meninas, como vocês podem ver, eu cortei a fibra, ó. Aqui é a unha natural dela e a fibra é só essa pontinha aqui. Agora, a gente vai aderir ela com o gel. Com a fibra já aderida, eu vou levar para a cabine por 10 segundos para a gente fazer a pré-curvatura. Saiu da cabine, eu vou curvar. Como se estivesse fazendo um alongamento mesmo. E também é possível curvar a unha natural. Prontinho, fiz a pré-curvatura na unha dela. Agora, a gente vai voltar para a cabine por um minuto para terminar a cura desse gel. Saiu da cabine, já está feita a nossa pré-curvatura. Agora, a gente já pode fazer o pão de tensão. Estou usando o nude da XZD para fazer o pão de tensão. A gente vai colocar uma bolinha de gel e vai vir trabalhando com ele. Como se estivesse amassando o gel na área da cutícula para ele ficar nivelado. Sem encostar na cutícula. E depois a gente vem trabalhando o restante da unha. Eu trabalhei o centro, agora a gente vem arrumando os laterais. Olha assim a unha de lado para ver se ela está nivelada. E vou levar para a cabine por 30 segundos. Saiu da cabine, a gente coloca a presilha para reforçar a curvatura. E vou levar novamente por mais 90 segundos. Pronto, saiu da cabine, já esfriou o gel. A gente pode tirar a presilha para fazer o lixamento técnico. Primeiro, vou tirar a goma do gel. Estou usando o prep para tirar a goma. Vou começar lixando esse comprimento. Lixei a ponta dessa unha. Agora, a gente já pode vir com a broquinha para lixar a superfície. Vou começar acertando as laterais. Junto de um lado como o do outro. E depois a superfície. Pronto, agora com a mesma broquinha a gente vem evidenciando a curvatura. Mas bem de leve. Só para tirar esse excesso de gel. Também para não chegar na unha natural dela. Pronto, lixei a superfície. Agora a gente vem com essa broquinha para nivelar a área da cutícula. Pronto. Pronto. Fazendo dessa forma, a gente vai ter um crescimento nivelado e não tem como dar descolamento. Já lixei com as broquinhas, agora eu posso vir com a lixa buffer para tirar os polos. Vem primeiro com esse lado mais grosso. Depois com o lado mais fino. Prontinho, lixamento técnico finalizado. Agora a gente já pode passar o primer sem ácido na cutícula para selar essa área. Secou o primer, a gente já pode vir finalizando com o top coat. Vou depositar o excesso na ponta. Depois vem passando em toda unha. Sem encostar na cutícula. Prontinho, passei o top coat em toda unha. Vou levar para a cabine por 30 segundos. Pronto, saiu da cabine. A gente já pode finalizar com o hidratante de cutícula. Para quem quiser ir mais além, tem um curso de fibra de vidro completo que eu fiz. Inclusive, que ensina banho de gel também. Vou estar deixando o link na descrição para quem quiser saber mais. E está prontinho o nosso banho de gel, meninas. Você pode estar fazendo ele com diversos gels. Como eu fiz com o gel bem transparente, às vezes pode estar ficando a diferença da fibra e da unha natural. Então, você pode estar fazendo com o gel leitoso na pontinha da unha dela, para não ficar a divisão da fibra e da unha natural. Porque daí fica um aspecto bem melhor e bem mais natural na unha dela. O que vocês acharam? Bem fácil de fazer, né? Também é um serviço com um bom custo-benefício para você oferecer no seu espaço. Então, se você gostou, deixa o joinha para ajudar o canal. Beijos e até o próximo vídeo.